Bora pra análise sem spoilers da trilogia Rua do Medo, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E assim, esses aqui são três filmes que foram lançados dia 2, 9 e 16 pela Netflix. É, o primeiro filme é o Rua do Medo, 1994, a segunda parte é a Rua do Medo, 1978 e a última parte é a Rua do Medo, 1666. E esses filmes aqui, eles são inspirados nos livros do Robert Steen. Eles são filmes bem adolescentes, assim, com uma pegada de terror e comédia. É, se a pessoa assistir assim, sem levar os filmes muito a sério, naquele sentido assim de tá preparado ali pra umas cenas mais trash, ter bastante humor, assim, com uma história não muito pesada, provavelmente vai curtir esses filmes aqui. E esses filmes aqui tem vários elementos e até os personagens inspirados aqui em filmes clássicos de terror. Então assim, a gente vê algumas inspirações no Acampamento Sinistro, no Jason, no Fred, no filme A Coisa. E eu vou ser bem sincera, sem levar muito a sério, eu me diverti bastante assistindo. É, eu também. Bora então comentar um pouco sobre o primeiro filme, a primeira parte, né, que é a Rua do Medo, 1994. Aqui a gente vê ali um grupo de amigos ali que se metem ali no meio de uma perseguição, porque tá rolando uma matança ali em Shadeside, a cidade deles. Então eles vão ver o que que tá acontecendo. E eu achei o filme bem legal, assim, eu achei esses elementos, assim, bem de humor, de comédia e de bastante galhofa, assim. Ele assume que é um filme bem de galhofa o tempo inteiro junto com o terror. E esse é um elemento que eu gostei. Mas a parte que eu não gostei é quando ele começou a se levar muito a sério, trazendo cenas um pouco de drama. Eu acho que fugiu do ritmo e da pegada do filme, assim. É, o primeiro ato, ele, pra mim, já começa bem forte, com uma pegada ali que eu gostei demais. Lembrem alguns momentos ali até o Stranger Things. No segundo ato, o filme, em alguns momentos, começa a repetir a própria fórmula dele. E ali, eu acho que ele começa a ficar um pouco repetitivo, ele perde um pouco de força, né. O terceiro ato, eu já gostei ali, pra quem gosta de violência, inclusive, nesse tipo de filme, é um filme na categoria slasher, né. Então tem até umas mortes bem violentas ali, vocês se preparem pra cenas de bastante violência. Mas eu gostei do filme em geral. E a nossa nota pro primeiro filme é 13,5. E o segundo filme, que é a Rua do Medo, 1978. Aí a gente já tem uma pegada mais de acampamento, ali que se passa no acampamento Nightwing. E ali a gente vê, assim, um assassino maior, estilo slasher, passando a peixeira em geral. É, eu gostei muito do clima de verão ali, de férias ali, bem descontraído. A gente conhece vários filmes nesse estilo, né. Então, a gente sabe que tá tudo muito alegre ali, mas alguma coisa de ruim vai acontecer. E eu gostei muito que aqui a gente já começa a ver links entre os dois filmes, né. E a gente já começa a ver alguns elos entre o primeiro filme e o segundo. Eu já gostei um pouco mais desse filme aqui, né. E nesse segundo filme, a mesma coisa, assim. Acho que toda a homenagem que eles fazem, ele tanto ao filme Acampamento Sinistro, que me lembrou na hora, ou sexta-feira 13, ali com o Jason. Não tem como não lembrar desses filmes, que foi a parte que eu mais gostei. Assim, a parte de humor junto, acho que funciona muito bem. E nesse filme também, o que eu menos gostei foram as cenas que eles tentaram ir pra um lado meio drama, numa cenas meio sérias. De novo, eu acho que saiu de contexto da pegada ali dessa franquia. É, é um filme que eu acho que deveria, assim como o primeiro, abraçar bastante aquele tom de comédia, assim, e terror, bem slasher mesmo. E eu concordo, né, em alguns momentos o filme tenta se levar a sério demais, até as atuações acabam não acompanhando tanto em alguns momentos, que precisaria de uma maior densidade. Mas como um filme, assim, que a gente leva, assim, como um filme de comédia e terror, esse aqui eu gostei, inclusive, gostei mais do que o primeiro. E os assassinatos aqui continuaram também bem violentos, né. A nossa nota pro segundo filme é 4. E o último filme é o Rodo Medo 1666, que aí a gente já vai pra origem de toda a desgraceira ali da cidade. E, assim, o que nos causou uma estranheza muito grande é que esse filme destoa bastante dos outros dois. Ele é bem diferente. É, o filme, ele já começa ali de cara em 1666, então a gente tem um tom totalmente diferente, uma pegada mais antiga. Isso a gente vê até bastante no visual, né. O visual dos primeiros dois filmes é aquele visual bem colorido, com bastante neon ali, luzes em rosa, azul. Nesse aqui a gente já tem uns tons muito mais dramáticos, umas cores puxando pro pastel, mais acinzentados, assim, marrom. Então isso eu achei uma diferença bem grande com relação aos dois filmes anteriores. E a parte que explica as origens eu achei bem interessante, mas volto a dizer, não parece fazer parte da mesma franquia. Inclusive o humor não tá presente, ele pega uma roupagem bem mais séria de roteiro aqui nessa parte, né. É um tom bem mais dramático, a gente não tem tantas piadinhas quanto a gente tinha nos dois primeiros, né. Agora uma coisa que eu gostei bastante, esse filme ele amarra muito a trilogia, né. A gente tem aqui alguns plot twists, que obviamente eu não vou comentar, mas que explicam muitas coisas que a gente via e criava teorias ali quando a gente tinha assistido a parte 1 e parte 2. Então nesse aspecto eu gostei bastante, que ele amarra bastante a narrativa. E uma coisa que eu odiei foram as técnicas de câmera ali, pelo menos da primeira uma hora de filme. Juro, eu fiquei muito tonta, juro, quase passei mal, fiquei muito tonta, que eu achei muito exagerada, a câmera tremendo o tempo inteiro pra dar uma emoção, dar uma sensação de perseguição e de tensão. Eu realmente não gostei. É engraçado que a câmera fica bem diferente com relação aos dois filmes anteriores, ela acaba sacudindo mais mesmo, né. E a nossa nota pro terceiro filme é 3. Bom, essa é uma trilogia pra quem gosta de um filme de terror, assim, com essa pegada slasher, que um monte de gente sai morrendo, com esses toques de humor, assim, com várias referências a filmes clássicos do gênero também. Essa galera provavelmente vai gostar desse filme, e apesar dos problemas que a gente apontou aqui, eu gostei de assistir. É um filme legal pra juntar a galera ali no fim de semana e se divertir, né. Então a nossa nota final pra trilogia Rua do Medo da Netflix é 3,5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, a câmera aqui embaixo, dá um like. Então ajudem a gente a divulgar bastante esse vídeo aqui. E seguinte, se inscrevam nas nossas redes sociais. E até a próxima!